E estamos hoje a celebrar a edição número 3 da Power Race 100 de 2023. E deixem com consciência de quem foram os professores que nunca desistiram. Desistiram. Já. Portanto, tenho com esse orgulho, com esse carinho que eu estou aqui hoje para vos dizer que estou presente, estarei sempre presente nesta luta pela diversidade, nesta luta por mostrar o nosso grande talento. É preciso mais união. Entre nós, perdemos força. Precisamos dar voz aos moderados, àqueles que edificam a dificuldade que é construir pontos e nos unem. Vocês, artistas, e vocês, representantes do povo africano, não podem se calar. É preciso que continuem aqui, tal como dizem-lhe a marca que eu tenho aqui. Se não der para correr, a gente me há, se não der para dar que nos arrastemos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto